Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouvres, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A cinco dias do Natal, somos levados pelo Evangelho até Nazaré, nove meses antes do Natal, no dia 25 de Março, estamos no dia 25 de Março, e o anjo, o arcanjo de São Gabriel, entra na casa da Virgem Maria, surpreende-lhe com a saudação Ave Maria, cheia de graça, e bate à porta da Virgem Maria, o próprio Deus, com um pedido soleno, gravíssimo, importantíssimo, um pedido para que aceite ser a Mãe do Filho de Deus, a Mãe de Deus, para que deixe entrar o Senhor, o nosso Deus, neste mundo, que o deixe fazer-se homem no seu seio, fazer-se homem no meio de nós, que o deixe ser aquilo que o profeta tinha anunciado que Deus seria para nós, Emmanuel, Deus connosco, que o deixasse habitar entre nós, habitar em Nazaré, habitar na Galileia, caminhar pelas terras da Judéia, e habitar no meio de cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas ruas, nas nossas igrejas e nos nossos chacrários, mas nos nossos corações de maneira particular, pela sua graça. E este pedido está feito à Virgem Maria, neste Evangelho que hoje ouvimos, segundo São Lucas. E Maria pondera no seu coração, pondera o que significam estas palavras, e vai ponderando no seu coração, e vai se lembrando, talvez, da promessa feita pelo profeta Isaías, ao rei Acás, que lemos hoje na primeira leitura, eis que uma vizem concederá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel. O rei Acás, o rei Acás era o rei do século VIII, antes de Cristo, o rei de Judá, que estava numa situação muito embaraçosa, porque os seus vizinhos levantaram-se contra o poder assírio, quase indestrutível, da Assíria, do Império Assírio, e queriam que ele entrasse numa guerra com eles, contra os assírios, e ele não queria entrar. E fez, por isso, uma aliança com os assírios, para se defender dos reis que o circundavam, e que o ameaçavam com a guerra, se ele não se levantasse com eles contra o poder assírio. Acontece, porém, que essa aliança de proteção que o rei Acás assinou com os assírios, fez entrar as divindades assírias no templo de Judalém. Fez com que Judá, com que o reino de Judá, o reino que devia preservar a integridade da lei de Deus, se deixasse influenciar por divindades falsas, por uma cultura pervertida, para se defender. E assim, Acás, por falta de confiança em Deus, por não acreditar que Deus é um Deus conosco, um Deus que nos conduz, foi buscar proteção a forças deste mundo. Foi pôr a sua confiança na sua astúcia política, na sua capacidade de se governar a si mesmo, sem confiar em Deus. E por isso o profeta Isaías lhe disse, pede um sinal, pede um sinal ao teu Deus. E ele, com uma falsa humildade, disse, não pedirei o sinal a Deus, não pedirei o sinal a Deus. O que ele queria era guardar a sua astúcia, o seu cálculo político, para si. Queria garantir o seu reinado, confiando nos seus cálculos humanos. E então o profeta Isaías diz-lhe que Deus lhe dará um sinal. Uma visa em consolar e dará-lhes um filho, que será chamado Emmanuel, Deus conosco. E este sinal ficou para sempre como um sinal da confiança em Deus. Um sinal misterioso, com 700 anos antes de que se cumprisse a promessa. Um sinal, uma promessa misteriosa, que durante 700 anos ficou como que ia maridar. Como que à espera de se cumprir. E é agora, e é agora neste Evangelho, que se cumpre, a Virgem conceberá, Deus conosco. Deus conosco. A Virgem conceberá, porque dirá sim à vontade de Deus. Porque durará toda a sua confiança em Deus. Porque toda a sua confiança está em Deus. E quando tudo parece perdido, também nós, hoje, queremos ouvir este anúncio. Ouvir de novo este anúncio. E ouvir de novo o sinal de Maria. E dizer-lhe com ela. Sim, Senhor, vai. Vai, Senhor Jesus. Vai. Faz-te homem. Habita entre nós. Fala-nos. Guia-nos. Conduz-nos. Mostra-te. Revela-te. Seia a nossa luz. Seia o nosso Deus. Seia o nosso Senhor. Queremos pôr a nossa confiança apenas em Ti. Num tempo em que, às tantas, vemos tantas coisas estranhas a acontecer. Tantos reinos deste mundo se parecem levantar contra o Teu poder, Senhor. E, no entanto, o Teu reinado não terá fim. Ouvimos o Eros de São Gabriel a dizer à Virgem Maria. O Seu reinado não terá fim. Será chamado de Filho do Altíssimo. Reinará sobre a casa de David. E o Seu reinado não terá fim. E nós acreditamos, Senhoros. Acreditamos no Teu reinado. Acreditamos na humildade da Tua entrega. Da Tua obediência ao Pai. Da Tua humanidade completamente oferecida a Deus. Unida a Deus. Da Tua humanidade divina. Porque é a humanidade do Filho de Deus. E da nossa, Senhoros. Que o caminho que nos abre na nossa humanidade em aliança contigo e só contigo. Numa aliança vencedora. Eu estou aliado contigo, quer, com o meu sim, aliar-me a Ti. Que és o meu Rei. O meu Protetor. O meu Guia. O meu Mestre. O meu Senhor. E eu sou o Teu aliado. Quero ser o Teu aliado. E quero que este Natal, o meu sim, seja semelhante ao de Maria. E ao de José. Que recebeu a Sua Esposa. Porque sabe que aquele que foi concebido no Seu seio foi concebido por obra no Espírito Santo. E quero-te chamar Jesus, Senhoros. Como São José te fez. Quero chegar ao dia 25 e dizer Olha, Jesus. O Salvador. E quero anunciar a todos que o Salvador se fez homem. Que Deus é forte na sua fragilidade de presépio. Que Deus triunfa na humildade da cruz. Que a bondade de Deus é o caminho do homem. É a aliança do homem. É o poder do homem. Que a justiça de Deus é a grandeza do homem. Que o cumprimento da vontade de Deus é a beleza do homem. Eu quero ser belo como Tu és belo, Senhor Jesus. Eu quero ser formoso como é formosa a Tua Mãe. E quero ser justo como justo é São José. e quero ir de longe como aos magos. E quero ir da humildade dos meus trabalhos como aos pastores. Ir ao Teu encontro. Deus connosco. E Emmanuel. E quero, Senhor, que afastes do meu coração todo o desencânio. Todo o desespero. Toda a sensação de que está perdida a nossa a nossa luta. De que as forças deste mundo as forças do mal triunfam. De que Tu, Senhor estás ausente. É mentira, Senhor. E eu bem sei. Embora tantas vezes o meu olhar distraído o meu olhar superficial não me permitam ver porque olhando para o mal à minha volta me pareça que Tu, meu Deus e meu Senhor menino Jesus filho da Vizia Maria não estás. Não reines. Abandonaste este mundo. E eu sei que é mentira, Senhor porque ouço a Vizia Maria a dizer sim faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. E sei que o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. e sei que o Belém de Judá não é a mais pequena das cidades de Judá porque dela nasceu e saiu o Salvador. E sei Senhor que Jerusalém é a terra onde Tu triunfas na cruz. E sei que ressuscitaste e que estás sentado à direita do Pai da Tua Glória. E sei que voltarás para julgar os vivos e os mortos e que a Tua Reindade não terá fim. E sei Senhor que a Tua aliança que a aliança é contigo é a minha esperança a minha grandeza a minha honra e o meu Tu. E por isso Senhor te agradeço hoje o sim da Virgem Maria da Tua Mãe da Minha Mãe da Nossa Mãe. Te agradeço hoje a Tua Humanidade Santíssima da Tua Humanidade Santíssima e da Minha Humanidade santificada na Tua pela Tua seguindo a Tua e quero-te pedir Senhor que nunca me deixes desanimar que nunca me deixes esquecer que Tu és Emmanuel Deus conosco. Tua Graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações por me comunicares desta meditação peço-te ajuda para os problemas de prática minha Mãe Imaculada São José meu Pai Senhor anjos da minha guarda intercedem por mim Mãe Imaculada